Oi pessoal, bom gente, hoje é um dia muito especial pra mim porque hoje é 8 de janeiro de 2015 e o meu filhote, meu ricardinho, lindo da mamãe amado, está fazendo um aninho e é muita festa né meu amor, gente, ele sabe, ele sabe, ó, eu sou mãe coruja, né, mas o ricardo, quando eu canto, eu canto não quando eu falo as primeiras palavras do parabéns em inglês, ele já começa a bater palminha quando eu falo, cadê o parabéns, ricardo? Ele bate palminha, gente, é a coisa mais linda desse mundo e ele está percebendo toda essa nossa alegria também, né, nesse dia especial porque hoje eu estou comemorando o aniversário do meu filho, o primeiro aniversário do meu filho mas também estou comemorando o meu primeiro aniversário de mãe, né, então nós vamos comemorar por muitos anos se Deus quiser, juntos, essa data tão especial, que é especial pra ele e especial demais pra mim que claro, se eu tiver outros filhos, é óbvio que eu vou comemorar também, porque eu, apesar que eu já por exemplo, se tivesse outro filho, eu já sou mãe, né, mas estaria sendo mãe outra vez mas aquele filho, eu também estaria comemorando mãe pela primeira vez, né, pelo primeiro ano com aquele filho então, é... com certeza eu vou sempre comemorar essa data junto com meu filho porque é uma data especial pra ele e especial pra mim também porque eu completo um ano que eu tenho ele em minha vida claro, ele já estava em minha vida enquanto estava na minha barriga, né, gente mas eu digo assim, de verdade mesmo, pra gente pegar, pra gente ir de carne e osso você sentir mesmo, claro, a gente sente na barriga mas é... enquanto está grávida, né, gente, aquela tensão, né enquanto você não vê a criança nascer, você não pega no colo você não tem aquela... aquela segurança, né de... deus o livre, tudo pode acontecer, né a pessoa perder a criança, então, é... mas graças a Deus eu tive... foi uma gravidez difícil, mas... mas... abençoada, né porque eu tenho meu filho hoje aqui e ele é super saudável nunca teve uma gripe até hoje, gente eu não conheço, sério, da minha convivência, assim eu não conheço um bebê, uma criancinha, assim, nova como ele que não tenha ficado doente, ido pro hospital, ficado internado tido alguma febre, ele só teve febre mesmo quando tomou vacina, que o médico disse que é normal então, é um ano mesmo de comemoração muito bem, um ano muito bem vivido e graças a Deus... graças a Deus com muitas alegrias, né e 2015 promete, né, gente porque... meu amor... 2015... é... você tá mexendo? é? hoje você pode tudo, né hoje é seu aniversário mamãe, eu sempre posso deixa de ser boba, né, mamãe então, gente, é um ano de muitas comemorações, né é... porque tudo é novo, né, gente cada coisa nova que ele faz é uma realização pra ele, pra mim também e pra toda a família e... eu sou a mulher mais feliz desse mundo porque eu amo, amo, amo ser mãe amo ser mãe do Ricardo ele é maravilhoso, é um filho muito, muito, muito apegado muito carinhoso gente, tem coisa que ele faz que a gente fica assim nossa... é... como que sabe como que... ninguém ensinou e ele sabe fazer ele sabe demonstrar afeto, carinho do nada ele tá no meu colo ele vira pra mim, cospe a chupeta e me dá um beijo, gente da maneira dele, mas dá, né meio... meio... boca aberta, lambuzando todo o rosto mas é uma delícia é... o demonstrar, né, dele então... e... com certeza só vai surgir coisas novas e... que é normal, né, gente a evolução dele e a gente só tem a comemorar cada passo cada evolução que... que acontecer durante esse ano e durante toda a vida dele e... voltando a falar aqui, né eu... é o primeiro vídeo de 2015 que eu estou fazendo vocês me cobraram que eu tô sumida gente, eu tirei uns dias de férias pra mim, né pra curtir meu filho, minha família e... claro, voltar agora com tudo em 2015 e graças a Deus, gente 2015 já começou maravilhoso e 2015 promete, se Deus quiser e Deus tá mostrando que... que é esse o caminho e... com muitas novidades muitas novidades na minha vida muitas novidades aqui pro canal muitos projetos novos então fiquem aqui de olho o crescimento do canal, com tudo então, gente, eu quero agradecer de coração todo esse carinho de vocês e filhote, eu deixo aqui minha mensagem pra você acho que eu já demonstrei, né, tudo mas... mas só pra finalizar mamãe te ama mais do que tudo nada, nada, nada nesse mundo é mais importante que você na minha vida você... é... eu tô falando, Ricardo, aqui, ó olhando pra câmera, porque... eu tô olhando pra você no futuro você aqui... ai, que lindo, me batendo palminha você aqui, você sabe o quanto eu te amo o quanto a gente convive, né, filhote ai, que lindo, gente e filhote você vai ver esse vídeo no futuro e... você sabe até o dia que você estiver vendo esse vídeo você já vai me conhecer muito melhor do que você já me conhece aqui nesse um ano e você sabe o quanto eu sou transparente e... eu te amo, te amo mais do que tudo acho que... essa palavra resume tudo é um amor que... nunca, nada, nem ninguém vai... vai destruir e... nada nesse mundo é mais importante pra mim do que você, filhote te amo você é um menino muito amado você tem uma família que te ama muito e... e... a gente sente que você já sabe disso da sua maneira, né você ainda não fala e tudo mais mas... mas... a gente sente com... a sua maneira de demonstrar como eu disse dando um beijinho é... abraçando o seu olhar, né você fala com os olhos e... mesmo o seu afeto, né tipo assim o seu apego com a gente e... claro bagunça toda criança faz é... educar chamar atenção em alguns momentos isso é normal tá vendo, filhote? é isso que você tá fazendo agora você está derrubando tudo na prateleira e batendo palma mas... é... é coisa de idade é fase é... acho que educar é... não precisa... a gente não precisa brigar é... pra você educar a gente pode falar pode ser com jeitinho e esse... é... é a maneira que... essa é a maneira que... que eu acho correta é o que eu vou aplicar com você eu acho que é tudo no diálogo na conversa e nada... e nada com briga com gritos e... eu acho super errado isso claro cada um sabe da sua vida do seu filho, né mas é isso filhote é... eu sou a mesma Regiane e você sempre você sabe disso mamãe te ama e... claro sempre quero ser o melhor e sempre vou estar aqui pra... tudo que você precisar se você quiser um conselho uma ajuda em tudo tudo, tudo, tudo saiba que você pode contar comigo e com certeza com... com seu avô com sua avó e... sua família que te ama de verdade te ama muito filhote um grande beijo e mais uma vez feliz aniversário e... pra eu cantar parabéns ah Ricardo vamos... vamos bater isso estão ouvindo gente vamos lá parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida viva o Ricardo agora a versão pro Ricardo o Ricardo é lindo ele é lindo demais o Ricardo é um gato ele é um bom rapaz te amo meu lindo tchau tchau gente